O meu sensor de pirinquete explodiu, pega a sua inveja e vai... Quem tá me ligando nessa hora, Jesus? É a Creuza. Ai, meu Deus, Creuza, eu tô me ligando. Creuza? Alô? Creuza? Ai, Jesus, que susto. O que aconteceu, Creuza? Ai, meu Deus do céu. Ai, Creuza, você me assustou. Eu tava dormindo, Creuza. Ai, Jesus, olha o meu cabelo. Tô pensando que eu te li que dá onça. Creuza, o que que aconteceu? Creuza, pera aí, cê tá gritando, Creuza. Não dá pra escutar, Creuza. Onca, cê tá, Creuza. Onca, buraco, cê foi enfiar, minha filha. Nessa época de pandemia, Creuza, eu visei você pra ficar em casa. Tudo bem, cê tá em casa, Creuza. Pera aí, moé. Para de gritar, que senão eu não escuto. Cê é Creuza. O que aconteceu? O C foi encontrar com o rapaz do Tinder. Aquele, Creuza, que tem aqui esse fetiche que cê me falou. Ai, minha nossa, eu percentei. Eu falei pra cê não encontrar com esse homem, Creuza. Isso é uma perigão demais. Aí, ele criou algema e te algemou na cama. E agora, mas cadê a chave das algemas, Creuza? Perdeu a chave, Creuza? E o teu marido, o Carlos, o Carlos tá chegando. Deixa eu falar abaixo, que esse daqui de casa é amigo dele. Creuza, o Carlos tá em cavaiope. Ele vai te chegar aí, Creuza. Cê precisa achar essa chave das algemas, pelo amor de Deus, Creuza. Eu não tenho jeito de eu sair pra rua, Creuza. Eu tô de camisola, Creuza. Eu tô com os bobos no cabelo. Eu tô apavorada aqui também, Creuza. Creuza, do céu, quem mandou você enfiar nisso, Creuza? Causar algema, Creuza, do céu. Creuza, eu não grito, não. Mas fica, você grita, você vai estourar meus tímpanos aqui, Creuza. Quem mandou você também ficar enfiando algema? Olha aí o que que deu, Creuza. Agora você tá algemada aí na cama, gritando. E o homem, eu não posso sair pra rua aqui. O negócio tá piscando aqui, Creuza. Que eu tô parecendo uma onça. Já tirei com o meu cabelo do jeito que tá. Eu tô até com o negócio de dormir aqui, Creuza. Eu tô apavorada aqui também, Creuza. Eu não sei, se eu tenho machado, Creuza, aonde que eu vou arrumar machado? O homem que eu não posso arrumar uma fantasia aqui de vampira? É, eu vou botar a capa aqui, pros outros não veem eu na rua. E vou levar o machado aí pra você. Oi, amor, é onde que eu tô indo? Eu tô conversando com ninguém, não. Ai, meu nosso marido acordou aqui, Creuza. Por que que eu tô vestida desse jeito? Ah, porque hoje nós vamos brincar de vampiro. Ai, Creuza, o marido acordou aqui e agora quer brincar de vampiro comigo, Creuza. Falou que eu sou a vampirinha dele, Creuza. Fudeu tudo, Creuza. Creuza, eu vou arrumar um jeito aqui de dar um laxante pro homem, fazer um banheiro cagalá. E depois eu vou aí, Creuza. Eu tô chegando aí, Creuza. Ai, meu nosso, eu preciso deixar lá o marido que quer brincar com a de vampiro. Tá bom, Creuza, tchau. Ai, meu nosso, fudeu tudo.